Pesquisadores moçambicanos fizeram uma visita ao sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, o SURT. Eles conheceram a estrutura física da rádio e TV UESB e tiveram informações sobre a programação. O grupo faz parte de um programa de cooperação internacional entre a UESB e o Ministério das Relações Exteriores de Moçambique. O programa consiste na capacitação extensionista em estatísticas experimentais para a validação de dados a partir de transferência de tecnologia. É um prazer estar aqui no Brasil, neste momento, a tentar aprender do Brasil e também encontrar formas de cooperação com Moçambique. Como vocês sabem, Moçambique é um país subdesenvolvido, está em África e, felizmente, fala português e também tem um clima mais ou menos similar a este, com poucas diferenças, diferenças mínimas. Então, julgamos que podemos beneficiar bastante da cooperação do Brasil do que, quer dizer, relativamente a tantos outros países. Foram duas etapas deste trabalho de extensão rural. A primeira ocorreu no mês de abril em Moçambique. Na segunda etapa, os pesquisadores visitaram o Brasil para conhecerem na prática as pesquisas que a UESB desenvolve na área rural. Ao todo, 25 pesquisadores fazem parte do programa, mas só cinco deles tiveram a oportunidade de virem ao Brasil. Nós já estamos, como extensão, estamos a fazer muito trabalho e os nossos extensionistas fazem muitas demonstrações de campo, mas entendemos que essas demonstrações não podem ser reportadas cientificamente. Por isso que nós solicitamos a ABC para nos ajudar em fazer uma formação de formadores para a estatística, portanto, experimentação agrícola e estatística. E também estamos, como componente desse programa, entre a parte de georreferenciamento.